Hoje em dia, já é possível encontrar o Galaxy Tab S6 Lite por preços bem próximos ao do Galaxy Tab A9 Plus, mas qual deles é o melhor? É o que vamos te contar nos próximos minutos. E pra comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! A construção e a aparência dos modelos são bastante parecidas. Nos dois, há bordas ao redor da tela e ambos também possuem uma construção feita em metal. A diferença está no formato da câmera traseira e também no detalhe em plástico que o A9 Plus possui. O A9 Plus é ligeiramente mais pesado e maior, mas a diferença acaba passando despercebida durante o uso. Então, por serem muito parecidos, temos um empate. O Tab S6 Lite possui uma tela TFT LCD de 10.4 polegadas, com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz. Já o A9 Plus conta com painel TFT LCD Full HD de 90 Hz. Em brilho, quantidade de cores e ângulos de visão, as telas são iguais, mas o A9 Plus tem um display mais fluido. Então, ponto para o A9 Plus. Nos dois modelos, temos alto-falantes estéreo de boa qualidade para o dia a dia, mas durante o uso, percebemos que o som do S6 Lite é ligeiramente superior, sendo mais definido e encorpado. Por isso, ponto para ele. O Tab A9 Plus é movido pelo chip Snapdragon 695 com 4 GB de RAM. Já o S6 Lite possui o Snapdragon 720G e os mesmos 4 GB de RAM. Em benchmarks e no uso no dia a dia, o A9 Plus se saiu melhor, abrindo e trocando apps com maior velocidade e rodando o sistema com mais consistência. Então, para trabalho, consumo de conteúdos e jogos, sejam eles mais leves ou pesados, o A9 Plus teve melhor performance. O S6 Lite ainda continua suprindo bem grande parte das atividades, mas no comparativo perde. Atualmente, ambos estão no Android 13. As funções são as mesmas e nos dois, vemos os recursos de app em janela pop-up ou tela dividida, pasta segura, modo DEX, que deixa o uso muito próximo a de um desktop e mais. No entanto, o A9 Plus, por ser mais novo, será atualizado por mais tempo. Então, levou o ponto. O grande problema do A9 Plus é o seu pequeno armazenamento de 64 GB. O S6 Lite também conta com versões de 64 GB, mas também há modelos com 128 GB. Por ter mais opções de armazenamento, o ponto é do S6 Lite. Em acessórios, o S6 Lite é bastante superior. Na caixa, é enviado uma capa protetora e uma excelente caneta, que facilita a escrita à mão e o desenvolvimento de desenhos. O A9 Plus até aceita capas e canetas com ponta de borracha, mas a precisão delas é bem inferior à caneta da Samsung, além de não ter integração com o sistema. Ambos suportam mouses, teclados, HDs externos e mais, mas por ter uma caixa mais completa, o ponto é do S6 Lite. Os sensores de câmeras são iguais, de 5 megapixels na frontal e 8 megapixels na traseira. Os resultados são quase iguais, servindo para registros casuais e videochamadas. Temos um empate por aqui. Curiosamente, mesmo com o chip mais antigo, o S6 Lite ficou ligado por mais tempo. Foram 9 horas de uso intenso contra 7 horas do A9 Plus. O tempo de carregamento é o mesmo, de 2 horas. Então, ponto para o S6 Lite por ter uma autonomia maior. Ambos possuem Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, expansão via cartão SD e possuem modelos com ou sem 4G. Então, temos mais um empate. O Galaxy Tab A9 Plus é de uma categoria abaixo, por isso tem um preço menor. Neste quesito, levou o ponto. Mas no fim, qual vale mais a pena? Como deu para perceber, a resposta é depende. Se você quer um tablet com tela superior, maior desempenho e atualizações por mais tempo, Fade A9 Plus. No entanto, se você precisa de um aparelho com caneta e capinha, a escolha ideal é o S6 Lite. E para comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!